e fala aí pessoal pesquisei aqui no YouTube hoje como criar canal com inteligência artificial aí apareceu aqui vários criadores de conteúdos que fazem conteúdos similares aos meus ainda se você já assistiu algum vídeo meu você provavelmente já assistiu dessas pessoas também aprenda criar canais com inteligência artificial 100% gratuito 9 a para criar canal Dark no automático John Wayne aqui Murilo Beaver Vans que é o vendedor global o cara aqui do Market para que fala youtubers fala isso também o amarem ser aqui né que aluno aqui do treinamento por do gato ela fala sobre isso esse cara que o Alex Leal fala muito sobre criar canal no YouTube com inteligência artificial aí o Marcos lemos recentemente né que é um dos criadores é que fala sobre o YouTube lançou esse vídeo aqui que fala que é impossível criar um canal Dark utilizando a inteligência artificial será que é impossível mesmo nesse vídeo aqui eu vou explicar para você que é impossível você monetizar o canal com inteligência artificial né Afinal eu já ensinei aqui como que cria canal com inteligência artificial e agora saiu esse vídeo aí falando sobre isso né impossível e tal até quando né você pode utilizar a inteligência de céu para monetizar um canal no YouTube só vou explicar para você que com base nas regras que você pode usar de inteligência artificial para fazer o seu canal no YouTube ser monetizado ter visualizações e principalmente não cair né que foi o caso aí que o Marcos lemos mostrou que o canal dele caiu porque ele fez um canal inteiro com inteligência artificial beleza se você tem curiosidade de saber exatamente sobre isso aí assistir o vídeo até o final esse vídeo tá bem legal pode te ajudar tá bom você é novo aí no canal não deixa de se inscrever aqui embaixo para não perder nenhum vídeo sobre YouTube marketing digital no geral beleza eu falo sempre aqui sobre o YouTube geralmente né a palavra canais Dark até uma palavra que eu nem gosto muito que é um termo muito modinha mas eu acabo tá colocando no meu vídeo também porque as pessoas se identificam com essa palavra aí mas basicamente canal Dark é aquele canal no YouTube onde você não precisa aparecer você não precisa mostrar o seu rosto não precisa mostrar sua voz e hoje em dia tem muita gente que fala sobre esse assunto ensinam ferramentas que fazem tudo de forma automática acaba que você sai das regras do YouTube e perde o seu canal perde monetização é reprovado na monetização então eu tô sempre falando de YouTube aqui dando ideias de o que que você pode fazer e vou te mostrar aqui o que que até quando né você pode usar a inteligência artificial Tá bom vou voltar aqui ó só para você ver aqui no na minha tela tem um canal grande aqui no YouTube se chama fala de tudo esse canal aqui é um canal voltada humor né um canal divertido onde ele teoricamente sai de todas as regras do YouTube Quais são as regras do YouTube tudo tem regra para caramba né você for ler as regras do YouTube acho que vai demorar mais tempo aliás regras do YouTube do que para ler a Bíblia é tão grande que as regras do YouTube aliás de toda a rede social você for anunciar no Facebook a primeira recomendação é você ler as políticas do Facebook é tanta regra que você simplesmente não termina nunca é muita regras YouTube é a mesma coisa tá ele tem que pensar em tudo que eles são uma empresa tem que se sustentar então gente tentando por lá de tudo quanto tem jeito vai ter aqui e eles mesmos têm dificuldade em aplicar as próprias regras deles tá aí se você procurar nesse emaranhado de qualquer coisa aqui você vai achar essa regra aqui ó política contra spam e práticas enganosas basicamente o que que é um conteúdo de spam né seria um conteúdo repetitivo geralmente conteúdo repetitivo seria aquele conteúdo que você reutilizou da internet você baixou o vídeo do YouTube fez compilado você baixou vídeo do Tik Tok fez compilados sim isso aí derruba o seu canal você perde o canal fazendo isso aí tá eu já perdi vários canais usando conteúdos da internet né muita gente ensina aí também talvez é baixar vídeos Creative Commons e fazer um compilado para monetizar você vai perder o seu canal conteúdo repetitivo ou conteúdo não direcionado ou postado de forma excessiva que realiza alguma dessas ações promete um determinado conteúdo mas redireciona o espectador para outro site aí já vira o spam né colocar links na descrição o principal foco do seu vídeo é tirar a pessoa do YouTube levar para um site e tal isso aí é uma das regras aí que mais pega né para derrubar canal no canal no YouTube nem vou ler tudo porque é coisa para caramba como eu disse é muita regra tá então basicamente esse canal aqui que eu ia mostrar para vocês aqui ó fala de tudo ele usa conteúdos reutilizados ou seja pega vídeos memes que vem no WhatsApp vídeos que vem da no Facebook né de outras redes sociais Tik Tok aqueles vídeos engraçados que o pessoal compartilha em grupos beleza reutilizou conteúdo ainda além de fazer isso ainda usa a voz sintética mais antiga que tem né primeiro programa aí que apareceu de voz sintética aquele narrador que lê o texto para você com uma voz robótica é o balabouca se eu não me engano ele utilizava o recurso do Google tradutor ele usa aquela voz padrãozona mesmo lá e sim o canal monetizado canal tem 2 milhões de inscritos 2 milhões 400 mil inscritos como o criador de conteúdo falou lá não adianta você fazer isso aí que seu canal vai cair uma hora vai cair uma hora esse aqui tá demorando para caramba né 2 milhões de inscritos e não caiu até hoje ele foi criado lá por volta de 2016 tem quase 400 milhões de visualizações esse canal aqui eu não vou clicar no vídeo deles recomendo que você depois que assistir esse vídeo clica aqui e assiste se inscreve no canal dele se você quiser é um conteúdo bem divertido ele é um conteúdo aí original ele usa inteligência artificial que é o narrador falando as palavras aqui ele usa mil softwares de edição aqui para fazer as outras edições dele para ficar mais engraçado o vídeo e sim conteúdo totalmente dentro das regras do YouTube mesmo que ele reutilizando conteúdo de vídeos seria usando voz sintética e por aí vai mais um canal aqui que usa coisas que saem das regras do YouTube né no caso motivarei canal também de um milhão de inscritos pega muita visualização por mês ele pega que as narrativas de aquele negócio de desenvolvimento pessoal vou dar um play aqui para você ver rapidinho para não dar problemas aí com direitos autorais e tal quando a lei do menor esforço é aquela que nos leva ao sucesso tá resolvendo o problema aí nós aprendemos a fazer mais com menos que que é isso aqui isso aqui é uma narrativa aqui do doutor lair ribeiro que é uma autoridade nesse mundo de motivação o áudio não é do motivarei é do lair ribeiro conteúdo reutilizado certo que que tá passando na tela aqui um vídeo daqueles banco de vídeos gratuitos Pexels você acha que esse vídeo aqui só tem no motivarei não ou provavelmente esse vídeo aqui tem centenas na milhares de vídeos do YouTube até eu já usei isso aqui com certeza em algum vídeo meu porque eu uso também vídeos do pexos e tal mas o que que fez esse canal que ser um canal que tá válido no YouTube tem um milhão e 160 mil inscritos um canal que não caiu canal que tá monetizado com certeza um canal que faz conteúdo reutilizado ou seja reutiliza o áudio não só do lair Ribeiro como de outros nesse mundo aí de desenvolvimento pessoal ele reutiliza vídeos do pexos que aqueles vídeos que tem tudo quanto é lugar no YouTube e sim tá monetizado ele fez as edições ele criou um conteúdo novo por cima disso aqui então ele não pegou aquele áudio reto né do do começo ao fim do depoimento lá do lair ribeiro ele pegou e trechos e fez montagens e com isso ele criou um conteúdo original então ele não fez só compilação né compilação é diferente de criar um conteúdo original compilação você pegar vários vídeos do Tik Tok colocar um atrás do outro e postar no YouTube isso vai fazer o seu canal cair você pegar trechos que se encaixam né frases que se encaixam com o título com a mensagem que você quer passar no vídeo utilizar aquelas edições as transições aqui ó quando ele muda de vídeo aqui ele faz transições escreve coisas na tela e tal para ele criou realmente o conteúdo original assim como nossa amiga aqui do fala de tudo fez também ele criou o conteúdo original de valor agregado né é muito engraçado os vídeos escala aqui vale a pena assistir os vídeos dele ele usa a voz do Google acaba ficando um negócio super original apesar de ser a voz mais batida de todas a mais antiga é uma inteligência artificial e sim ele criou o conteúdo original nesse caso aqui né no vídeo de engraçado aqui tem mais vídeos que fazem isso é isso aqui ó esse aqui é um canal social gringo que se chama espio ele é um canal de notícias de famosos ele usa stories do Instagram dos famosos ele usa vídeos da rede social dos famosos e faz a narrativa aqui em cima dos conteúdos que estão em outra rede social totalmente tá escrito isso nas políticas do YouTube que não pode você ficar pegando vídeo de outra rede social não agregar valor e colocar aqui mas só que a diferença é que eles eles agregaram valor a narrativa o texto que eles criaram que eles criaram que para fazer esses vídeos foram totalmente originais então mesmo eles usando aqui ó sabendo você passa o mouse que você vê que é foto de rede social usa vídeo de pexas também ela não dá um play aqui ó é um canal inglês aqui né ela foi lá no Twitter pegou a foto do Twitter lá e tá lendo a notícia e criando conteúdo em cima então automaticamente mesmo se essa voz aqui for uma voz sintético que eu acho que não é e monetizar sim porque realmente estiveram trabalho de agregar valor a conteúdo de buscar notícia de trazer aquilo que o que tem sequência aquilo que tem nicho né as pessoas que estão nesse canal aqui que segue esse canal gosto de saber de notícias de famosos então isso que eles trazem aqui eles trazem a na tela as coisas das outras redes sociais aí sim agregou valor então é isso que você tem que pensar na hora de utilizar a uma rede social na rede social na inteligência artificial que que acontece o pessoal ali daqueles vídeos que eu mostrei para você que ensina o conteúdo assim como eu ensino aqui eles vão te ensinar uma ferramenta que é muito fácil você pega lá no chat GPT cria para mim um conteúdo sobre motivação aí você copia o texto cola lá no Clipchamp que é vou mostrar para você que o Clipchamp eu já ensinei isso várias vezes aqui só que a forma que eu ensino eu sempre falo para você agregar o valor em cima né não só fala para o chat GPT copiar e colar ou pegar o artigo do blog copiar e colar Clipchamp vou abrir o Clipchamp para você ver o Clipchamp ainda piorou a situação agora né porque as pessoas gostam das coisas bem fáceis de fazer o Clipchamp agora tem uma botão que é o criar um vídeo com inteligência artificial tá cheio de vídeo no YouTube ensinando a usar isso aqui né ele vai fazer o que ele vai pegar imagens que você escolheu no computador vai colocar dentro do Clipchamp vai fazer as transições mais automaticamente vai colocar uma música automática e nem narração vai colocar né aí vai virar um conteúdo totalmente gerado por inteligência artificial se você fizer um canal inteiro sou só com essa facilidade aqui provavelmente você vai perder o seu canal não vai ser monetizado e não vai dar certo então o que que acontece você precisa no roteiro pelo menos você tem que criar algo novo você tem que criar o que vai agregar valor a comunidade do YouTube tá porque que o YouTube pega tanto aí no pé com esse esse negócio de inteligência artificial primeiro que é um negócio novo e todo mundo quer usar né todo mundo quer facilitar a vida na hora de criar conteúdo de YouTube e utilizar inteligência artificial YouTube é uma empresa que precisa se sustentar e se essa empresa só tiver conteúdos gerados por máquinas por robôs ela não vai conseguir até anunciantes pagando para aparecer lá todo mundo vai sair do YouTube vai para outro lugar onde as pessoas sejam mais humanos não tenha conteúdo original então ele precisa impedir isso agora que é cedo pegando no pé das pessoas que usam conteúdo muitos automatizados tá bom então o segredo aqui para você utilizar inteligência artificial é sim você pode usar chat gpt sim você pode usar clipchamp você pode usar a caput de qualquer outro software que você vê tutoriais na internet que eu já ensinei que outras pessoas já ensinaram você pode usar mas não é só aquele control c control v copia aqui cola ali copia aqui cola ali porque isso vai fazer com que o seu conteúdo seja totalmente robotizado que é a mesma coisa que você escreveu para gerar o conteúdo no chat gpt eles conseguem saber que a Google né porque a dona do YouTube consegue saber que aquilo foi gerado por inteligência artificial que ele tem acesso a mesmo banco de dados da inteligência artificial você não pegou nada em cima você não colocou nada engraçado a sua edição foi totalmente automatizado então também se você não vai ser aprovado automatização tenta sempre agregar valor conteúdo que eu falo aqui para os alunos aqui sempre dá preferência para gravar sua voz né como que você vai gravar sua voz você pode usar o celular celular vem com fone de ouvido você pode instalar um gravador de voz no celular e você narrar o texto que acabou você já colocou você já humanizou totalmente conteúdo mesmo se você tá lendo algo que o chat gpt criou lógico que você vai agregar valor tal você vai colocar coisas a mais ou mudar um pouco do que ele criou e você vai ler você vai criar o conteúdo original com tenta sempre pegar dessa forma tá não tentar usar sempre as outras ferramentas automáticas como aqui o clipchamp né coloca os vídeos aqui coloca a voz daí a para falar e possa no YouTube isso vai virar conteúdo de spam conteúdo repetitivo e tal e o YouTube tem muita regra como eu mostrei aqui ó se você ler aqui ó você clica em políticas de spam e práticas enganosa falsificação de identidade links externos não ser muita coisa aqui né nem é só a inteligência artificial que vai pegar mas muita coisa que pode fazer você perder monetização então se você cria um conteúdo original facilmente você vai ser monetizado mesmo que você usa a voz sintética né do Google a voz sintética do Clipchamp a voz sintética do a boca de qualquer outro software que você vê aí você pode ser monetizado assim assim como eu mostrei o canal ali de vídeos engraçados que faz compilação né utiliza vídeo de outras redes sociais coloca uma narrativa engraçada e é um conteúdo totalmente monetizado e que faz muito sucesso no YouTube que ele pegou valor novo aos vídeos que já estão na internet é isso que você precisa fazer beleza Espero que isso tenha esclarecido a sobre a inteligência artificial mesmo quando você assistir um vídeo aí no YouTube que ensina a fazer tudo automático clica aqui copia o artigo do blog cola ali manda renderizar possa no YouTube Provavelmente isso não vai ser algo agregado né o valor agregado então tenta sempre trazer algo novo trazer algo a mais nem que seja o jeito seu de falar ou mudar o que a voz sintética fala deformar a voz da voz da voz sintética não só isso né mas como principalmente no contexto do conteúdo que é falado aquilo que você precisa melhorar e agregar valor na comunidade tá bom você quer saber mais sobre como criar canais YouTube aqui embaixo tem o treinamento pulo do gato e também a comunidade gata com esse que aliás está repleto de ferramentas de inteligência artificial que ajuda a criar conteúdo sim te ajuda a criar SEO melhorar os seus vídeos e até ideia de thumbnail para você usar inteligência artificial para crescer e não para automatizar o seu serviço beleza espero ter ajudado que na tela tem mais vídeos sobre YouTube e marketing digital valeu galera até o próximo vídeo